Ontem eu chorei, não me pergunte o porquê, aí depois de 5 minutos eu tava tendo uma crise de riso, aí depois de 10 minutos eu fiquei triste de novo, não me pergunte o porquê, aí depois eu dormi, acordei e tava ótimo. Eu só não morri, eu só não morri, não morri.